Dezenas de bolsas de grife, muitas cheias de dinheiro e joias foram apreendidas esta semana durante batidas em residências e escritórios do ex-primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak. Segundo uma fonte policial, 72 bolsas continham dinheiro de diversas moedas, além de joias e relógios. O valor do material apreendido não foi divulgado. Apoiadores defenderam o ex-primeiro-ministro. Não sei que bolsas foram encontradas, talvez tenham sido plantadas, você não acha? Será que as bolsas estavam na casa? Quem pode provar? Nesta sexta-feira, o prêmio orou em uma mesquita. A operação aconteceu no âmbito das investigações sobre um gigantesco escândalo de desvio de recursos públicos. O novo governo do primeiro-ministro, Mahatir Mohamed, anunciou que deseja recuperar o dinheiro desviado do Fundo de Desenvolvimento 1MDB. Ele foi criado por Najib pouco depois de sua chegada ao poder em 2009 e hoje acumula uma dívida de 10 bilhões de euros. Najib Razak é suspeito de desviar 640 milhões de euros, mas ele nega as acusações. Obrigado por assistir.